Música O Zé, o galo, veio pra ficar uma semana, mas caiu nas graças da escola e já canta aqui há sete meses. O mascote da Rosa de Ouro virou xodó da agremiação. Na quadra, o trabalho das aderecistas foi pesado. O Carnaval da Intendente Magalhães é raiz e, antes de tudo, dedicação e suor. Nós vamos buscar estar entre as três. Com todo respeito aos outros candidatos, nós estamos trabalhando para estarmos ali entre as três melhores da Renan de Cardoso. Oitava colocação no ano passado, a escola promete este ano empolgar a avenida e conseguir notas generosas dos jurados. É rosa de ouro, a minha raiz, a tribo é quem diz. O enredo é, em ame, a raiz do fundamento que me faz feliz. Sou popo, sou ouro, sou costa do marfim no Carnaval do Rio. Vamos trazer o fundamento da raiz, o nascimento dela, o crescimento e tudo que ela proporciona como alimento e como salvador de doenças. No decorrer do nosso desfile, nós vamos desenvolver esse potencial que o IAMI tem.